É, meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui como ganhar mais chances na Liga Magic. Eu já escolhi aqui o meu Taurandi, tá? Eu achei lá na loja do Bruxão, já adicionei aqui no meu carrinho. Então eu vou vir aqui no meu carrinho. E aí tá aqui, ó, meu pedido, né? É claro que eu vou adicionar mais coisas ainda pra dar pelo menos 100 reais e poder ter chances em dobro. Porque você usando o cupom FUGUETE, você vai dobrar aqui, ó, o valor dobrado no momento. Então se você comprar 100 reais, vai virar 200 reais, você ganha 2 cupons. Mas no pulo do gasto da linha, se você comprar 150 reais, ele dobra e vira 300. E virando 300, você ganha 3 cupons, tá? E no mês de janeiro, a Liga Magic vai sortear pra vocês aí 70 kits de pré-lançamento de Firexia. Tudo será um. Inclusive, se você tirar alguma das cartinhas aqui, que eu spoilei, né, ontem, num vídeo de ontem, vocês por favor me mandem de presente. Eu quero colecionar e quero guardar as minhas cartinhas FOIL, tá? Então não se esqueça que no mês de janeiro ainda dá tempo. Mas se você estiver vendo esse vídeo em fevereiro, em março, em qualquer outro momento, nosso cupom tá ativo. Todo mês a Liga Magic faz sorteios, meus amigos. Então, não se esqueça de usar o nosso cupom FOGUETE e ter chances em dobro na Liga Magic. E vamos aqui jogar aqui contra o nosso amigo Baldo. Bom dia, irmão! Nossa, vamos me arrumar a tela. Uma Liga Magic só, né? Vamos começar moligando. Essa a gente vai equipar. Vai, tira... Vou tirar o Arqueomancer, eu vou embaralhar o deck. Vai ser Arqueomancer aqui. Começar com o Tap Land. Vai! Boa chará, tamo junto, mano. Uma véia do Bingo. Vou fazer um Downbringer Clever aqui, só pra segurar a board. BW Ephemerate. Matou meu bicho. E bateu um. Fazer a mana. E vou passar. Exclamação deck, mano. Tem a lista. Uhul! Menina do estilo! Bom dia, meu amor! Bom dia! Vem, meu bonita papai! Agora ela vem andando, gente! Ai, bom dia! Fala bom dia, pessoal! Fala bom dia, pessoal! Ó, meu estilo hoje, ó, de rock. Ó, como é tão bonita! Cheirosa, meu neném! Cheirosa, hein? E vamos mostrar pro pessoal como que o mosquito faz. Como que o mosquito faz. Assim, ai, gente. Ele tá com os bracinhos assim. É. Pronto. É a bandana do pai. Cadê? Cadê a sua bandana? Cadê? Hã? Ó, o pessoal tá falando bom dia pra você, ó. Fala bom dia! Manda um beijo pra eles, então, ó. Manda beijo! Manda um beijo! Manda um beijo! Beijo! Vai lá com a mamãe tomar café aqui. Vai lá com a mamãe tomar café. Vai lá com a mamãe. Opa! Mano, eu ensino todas as coisas pra ela. Ensinei ela que o mosquito se limpa, assim, tá ligado? Aí é só... Oita! Não quer ir embora, não. Aí eu ensinei pra ela que o mosquito se limpa, né? Assim. Aí ela sempre imita o mosquito, tá ligado? Tá, mais uma ilha. Nosso turno. Vamos... Vamos pra cartas. Não queria mais um terreno agora, hein? Tomar dois, tá? Vamos ver aqui no evoke. Sempre o evoke por último, porque a gente compra duas. A gente tenta fazer um efemerate. Ele vai dar uma remoção? Vai dar uma remoção. Não tem problema. A gente vai pegar o efemerate de volta. Planício. Estamos passando, tipo. Vamos por uma carta. Vamos por uma carta. Vamos por uma carta. Dianteira! Dianteira! Ok. Comprar. Ser arqueomancer para efemerate? Não é o que eu vou fazer, ó. Eita! Tomei um... Uma... Uma trade no meio do game. Aqui eu acho que eu vou para o jogo de valor, né? Vou fazer aqui Para efemerate Vou passar Vou colocar marcadores ou vai dar vidrinha? Vou colocar marcadores Ó, a véia do bingo ficou brava 3 barra 4, a véia do bingo Mais uma mana, 5 na mão Dovinho Comprador de carta Passar Vamos tomar 6 Nosso turno Fazer a ilha Fazer aqui um possível bloques Eu tenho uma, duas, três Dá para fazer aqui Eu acho Não Fazer uma dica análise na gente Um de fibra Perde 3 Bela carta Vamos passar Vamos passar só Tem círculo na mão, né? Ainda é muita coisa Ok Vou anular Ganhamos um de vida E anulamos Vamos para duas não, né? Devaldo Vai perder 5 Vai perder 5 Tudo que eu vou lutar para a mão dele aqui vai ser ruim Ganhar Ganhou um de... Eu consigo bloquear e tomar 3 Ok Faltou uma sunscape aqui, hein? Vou tentar dar um bloque Vou tentar dar um bloque aqui Vou tentar dar o efemerate Ver se ele gasta a resposta Tem uma removal Um make? Um make É meio triste Mas está... Está válido Uma sunscape família para a gente? Não Modern age Uma dúzia Cara, eu vou fazer uma play aqui meio da hora, hein? Modern age Ganhar a vida Vou comprar uma e vou descartar o peixe Descartar o peixe Aí eu vou... Samana 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 aqui na mão E aí a gente compra duas Ó o Silente Bela carta E volta E vai lá, meu amigo Familiar não está conseguindo buscar o jogo, mano Ele vai comprar uma carta Eu preciso roubar a dianteira agora, né? Preciso que o meu peixe sobreviva Calma, land Ok O peixe sobrevive Tá bom Tá bom 23 hidrala card Vou dar um bloco Tomar três Bora, deck A carta boa sem ser terreno Tá Vamos lá Apertar Esse aqui Bom, agora é a hora da gente tomar aquele efemerate dele, né? Muito provavelmente Vou pegar um de vida Vou pegar um de vida Não fez ainda Nenhum Vai ser agora Não foi? Bater Bater Dois A gente quer a dianteira Cinco na mão, Baldão Não tinha um efemerate aí? A próxima dianteira dele É colocar uma carta em jogo, né? Vai tentar evitar isso Pena Ixi, dá até para fazer aí Ganhar uma vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deve castar uma dianteira no braço ali, né? Muito provavelmente É Resolvou esse Ok Não comprou uma Seis na mão vai dar bloc bloc nem precisa né vamos dar esse bloc só pra matar um bicho fazer prismatic pra branco vai fazer né é sabia ganhar uma vida o que vem né muita coisa pra pôr em jogo outro né por que não uma planície cheio da velha do bingo a gente aqui só combando agora apertar uma ida ordem belos traus vai a 11 oi que carta boa fazer um snap aqui combater 2 vamos colocar marcadores nosso talvez acho que eu vou mais pela linha da vidência aqui a vidência é mais importante saber meus próximos draus tá eu quero tudo e aqui a gente faz mais uma mano vamos até fazer mais uma e vamos passar snap não era melhor? eu queria a dianteira mano eu não quero que ele fique na dianteira entendeu? Bojuka Bojuka é meio foda capturar aqui eu estou procurando combo agora né por que a dianteira é roubada que mal feito e não deveria existir algo assim comprar uma vou comprar mais uma e sem contar que eu posso dar eco em trufe nos meus dois mudrifter ainda né legal esse deck do baldo é um deck da hora mano curto também vamos pro nosso turn a gente vai comprar uma modern age ó é vou ter um tesouro aqui eu não quero que ninguém me ataca não uma mana modern age ganhar um de vida comprar aquele pré-ordem maroto descartar a malende fazer o pré-ordem o landscape é que o monster não tem nada ali não tem a diferença agora passar não bate vou ter batido dois ali a dianteira é justa no commander não no pauper 6 na mão não no x1 tá pensando se é um bloco se é um ataque bom se é um ataque ruim ele vai bater né não tem porquê não o problema aqui é o que fazer né cara vamos bloquear bom a gente vai bloquear a véia bloquear bloquear a véia aí dá pra bloquear aqui 6 12 eu tô tomando 12 12 não é legal não eu posso voltar os 3 pra mão dele mas voltar os 3 pra mão dele também não é legal eu posso bloquear aqui e voltar os mudrifters no último Drifter mas ele pode ter uma resposta bora tá 6 7 8 9 10 11 12 posso tomar 12 eu acho matando 4 criaturas mano eu posso tomar 12 ele tem 6 na mão meus amigos são muitas cartas ele vai colocar marcador provavelmente a gente vai bater né roubando a dianteira precisar achar um flicker e a gente comba tá vai destruir minha modernly age? eu vou dar um snap nela ganhar uma de vida reutilizar ok destruiu eu sei que eu vou comprar e eu sei que eu vou bater ok tá simples essa play aqui não viu eu preciso comprar duas cartas eu preciso comprar um flicker bora deck fez uma barreira fazer um Archeomancer ganhar um de vida eu vou pegar eu vou pegar o pré-ordem cavar meu deck pré-ordem 5 de vida 5 de vida noops noops não era a melhor carta não mas tá bom tá aqui vamos bater com os peixes aqui vamos bater com os peixes aqui tentar colocar uma criatura em jogo o echo em trufa era ali? ah, eu tentei salvar meu bicho né mano colocar um 4 ou 1 aqui em jogo e vamos lá eu tomo 2 ali do fly a gente morreu aqui na real e morreu e morreu e morreu por mais que eu bloqueie tudo a gente morreu caraca caraca tá complicado hein tá difícil ganhar uma play hoje tá difícil ganhar um game vamo lá vamo lá e morreu por mais que eu roubou a dianteira az mou liga é uma boa mão não mas eu não vou moligar mais uma mão bem média maqui para falar a verdade bem ruim Vamos Bora Glauber, pega as mãos aí O Joe tá roubando aqui, zicou três mãos minhas? Ah, o Joe é desses mesmo, cara Ah, mas outro terreno, aí você me quebra, né, Défi? Nossa São blockers Não, não Oh, Magic Online, bela Não era, era pra ter anulado aquilo ali Nossa Oh, Magic Online Era foio, mano, sim A trade aqui me atrapalhou Eu apertei de um lado, apertei do outro e cai a sua criatura Tá bom Vou clicar aqui Era uma criatura e um grau a menos, né E daqui segue Loguinho Mais um Land Uma Relíquia Uma Relíquia Uma Relíquia As plays todas erradas Escape Vai lá Vamos tomar três Vai, mano Ó, tá zoando ali Ok Focke Focke Faremos três Vim Não Você será anulado Cãos Você será carrosато Igreja Tenhamos um de vida e anulamos Flipou Flipou e passou Agora a gente já segura a bordo, então não toma mais dano Fala Rodrigo, bom dia Bom dia, mano Um bojo case Olha o bloco como vem Estranho Eu diria que é estranho esse ataque Tem um cheiro de fumes Tá Tá, vai rebater mesmo A cara de fumes nesse ataque A gente vai apenas larga Anular não, acho que eu vou voltar pra minha mão Acho que voltar pra minha mão eu vou gerar mais valor Eu quero continuar com o anulo Hoje tem, mano Hoje tem sim Hoje sai o torneio, né? Mas as pessoas podem ir jogando depois conforme necessário Conforme tá na descrição A pessoa pode ir jogando depois, mas de boa Gente, vou te falar a boa? Fala a boa, mano O Joe não responde as mensagens dos amiguinhos? Como assim, cara? Pré-ordem E vai lá E vai lá Você leu as regras lá, mano? Na descrição Você tem até quarta-feira pra jogar Você pode jogar depois, mano Você tem que entrar em contato com o teu amigo lá E combinar com ele quando você vai jogar Pode jogar Pode jogar, entre aspas Pode jogar na hora que vocês quiserem Tamo junto, mano Para aqui Tem a 1 de vida Bora, deck Dá uma coisa boa, deck Não Não é assim, baralho Não é assim Vamos Vamos 2 Um Mu Drifter, baralho Vai Mu Drifter Ah, um Negate Negate é mó ruim agora Vou tomar 5 no Fly aqui já Vamos Vamos no pior deck Para o dia de hoje Vamos Vamos a 3 de vida Vai fazer outro vampiro, quer ver? Beleza, é isso aí Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma